E aí, galerinha! Tudo beleza com vocês? Professor Cenourinha aqui, mais uma vez, trazendo mais uma adorável, linda e maravilhosa aula de Física Ótica pra vocês, galerinha. Dessa vez, galera, vamos estudar, nada mais nada menos, um pouquinho de Espelhos Planos e de Ópteo Plano. Então, bora lá, galera! A primeira coisa que eu queria passar pra vocês era um pouquinho dos Espelhos Planos. Então, vamos começar. Nos Espelhos Planos, vamos imaginar que aqui nós temos a nossa tela, maravilhosa, bonitinha, e aqui a gente tem o nosso Espelho. Quando vocês têm, galerinha, uma linha com essas três linhas aqui do lado, isso aqui indica que é uma superfície reflexiva, que é um Espelho, beleza, galera? Então, uma reta com três risquinhos do lado, na diagonal, mais ou menos, a gente tem um Espelho. Essa é a representação gráfica de um Espelho. Um Espelho, galera, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, ele divide o nosso mundo em duas partes. Aqui você tem o Espelho, aqui você tem o Mundo Real, onde você vai ter os objetos, as pessoas, as coisas que vão estar diante do Espelho. E dentro do Espelho, galera, pra quem já assistiu a Alice no País das Maravilhas, é como se a gente tivesse um outro mundo. Esse outro mundo a gente chama de Mundo Virtual. Então, na frente do Espelho, a gente vai ter o Plano Real, atrás do Espelho, a gente vai ter o Plano Virtual, galera. Esse Plano Virtual, galerinha, nada é, nada mais é, do que como se fosse uma cópia do nosso mundo. Só que ele é apenas uma imagem. Ele não é físico, não tem como a gente entrar dentro do Espelho, e ainda, pelo menos. Ele é basicamente a réplica do nosso mundo, só que como uma imagem, como um reflexo. Esse seria o Plano Virtual, é onde vão estar as imagens. Plano Real, onde vão estar os objetos. Beleza, galera? Então, bora dar continuidade à nossa aula. Bora! Aqui, galerinha, eu coloquei um ponto P na frente do nosso Espelho. Esse ponto P está no Plano Real, na frente do Espelho. Esse ponto P vai gerar uma imagem, porque ele está na frente do Espelho. Não me diga! E eu vou chamar a imagem do ponto P de P'. A pergunta que eu faço para vocês é simples, galera. A pergunta que eu faço para vocês é simples. A pergunta que eu faço para vocês é simples, galerinha. A que distância o ponto P' está do Espelho? É o seguinte, galera. Quando a gente tem um objeto na frente do Espelho, ele sempre vai gerar uma imagem. E uma das propriedades dos Espelhos, que a gente vai começar a ver agora, é que a distância do objeto ao Espelho é a mesma distância do Espelho à imagem do objeto. De novo, galerinha, a distância do objeto ao Espelho, essa distância, é a mesma distância que do Espelho à imagem. Essa distância. Então, galerinha, se o nosso P estiver a uma distância D do Espelho, o nosso ponto P' também vai estar a uma distância T do Espelho. Deu para entender, galera? Coisa simples. A distância do objeto é a mesma distância da imagem. Então, vamos dar continuidade. Vamos para um exercício rápido. Aqui, galerinha, eu coloquei a nossa querida cenourinha na frente do Espelho. A cenourinha, ela vai estar a uma distância de 30 centímetros do Espelho, pelo menos a parte de cima dela. E a pergunta que eu faço para vocês é qual a distância que a imagem da cenourinha vai estar do Espelho? E como vai ser essa imagem? Vamos ver, galerinha? Para responder esse exercício, galerinha, outra dica que eu vou dar para vocês, outro dado que eu vou dar é que a base da cenourinha vai estar a 25 centímetros do Espelho. Agora, para determinar qual vai ser a imagem da cenourinha, a gente tem que fazer desse jeito aqui, galera. Se a base da cenoura está a 25 centímetros do Espelho, então a base da cenoura em imagem também vai estar a 25 centímetros do Espelho. E se o topo da cenoura está a 30 centímetros do Espelho, então o topo da nossa cenoura em imagem também vai estar a 30 centímetros do Espelho. E é desse jeito aqui que a imagem da cenoura vai se formar, galera. Vocês conseguem observar que não foi exatamente igual, que ela veio revertida? Então, galera, é exatamente assim que funciona o Espelho. Vamos para as propriedades, as características das imagens formadas pelos Espelhos. As imagens formadas pelos Espelhos, galerinhas, elas têm duas características. A primeira característica é que as imagens são simétricas aos objetos. Como assim simétricas, professor? Simples, galerinha, as imagens vão ter a mesma distância até o espelho, o objeto tem até o espelho, e vão ter a mesma altura do objeto. Então, as imagens possuem a mesma distância até o espelho e a mesma altura do objeto. É por isso que elas são consideradas simétricas. Mas além de simétricas, galera, elas também são revertidas. Como assim revertidas, professor? Ou direita, como você preferir chamar. Revertidas quer dizer que o lado direito da nossa cenoura objeto é o lado esquerdo da nossa cenoura imagem. Desse jeito aqui, galera. O cabelinho, o cabelinho da nossa cenoura objeto está para a esquerda. O cabelinho da nossa cenoura imagem está para a direita. Então, propriedades das imagens formadas pelos Espelhos, elas são simétricas e são direitas. São revertidas, como vocês preferirem chamar, desde que vocês entendam o que eu estou falando. Beleza, galerinha? Vamos dar continuidade, então. Aqui, eu trouxe dois exemplos para vocês. Na prática, os carros de bombeiros e as ambulâncias, elas possuem os nomes gravados na frente deles ao contrário. Pode ver que bombeiro aqui está escrito ao contrário e que ambulância aqui está escrita ao contrário. Ah, professor, mas por que isso? Simples, galera. Porque para quando você estiver lá dirigindo o seu carrinho na suavidade, quando você olhar no retrovisor, o retrovisor é um espelho, você vai ver escrito certinho ambulância e bombeiro. Porque o espelho vai reverter a ordem da imagem e aí você vai conseguir ler na ordem certa, ambulância ou bombeiro. Beleza, galera? Campo visual, pessoal. O campo visual seria, se eu estivesse na frente do espelho, o que eu conseguiria enxergar atrás do espelho? O que eu conseguiria enxergar através do espelho? Essa seria a nossa definição de campo visual. Vamos ver, então, como ela funciona? Aqui eu tenho de novo a nossa querida cenourinha, eu tenho o nosso espelho e agora eu coloquei uma letra F na frente do espelho. Pode ser qualquer objeto, eu coloquei a letra F aleatoriamente, não tenta achar o motivo. Não tem motivo. E é isso, pessoal. Eu vou explicar primeiro para vocês como que realmente funciona o espelho, como ele gera a imagem refletida. E aí depois eu explico o campo visual, beleza? Então vamos lá. Para saber como funciona um espelho. Aqui eu tenho a nossa letra F. Eu vou pegar quaisquer dois raios de luz. Quaisquer dois raios de luz que partam do mesmo plano, do mesmo ponto. Eu peguei esses dois raios de luz. Se você também quiser tentar fazer na sua casa, pode pegar quaisquer dois raios de luz, desde que eles partam do mesmo ponto. E segue os processos comigo. Olha, desse ponto aqui, eu peguei esses dois raios de luz. A letra F é um objeto normal, reflete luz difusamente para todas as direções. Por isso você pode pegar quaisquer dois raios de luz. Esses dois raios de luz vão atingir o espelho e vão sofrer a reflexão normal, seguindo as leis da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Desse jeito aqui. Agora, para a formação da imagem, o que acontece é o prolongamento desses raios de luz. Do prolongamento desses raios de luz, a gente tem a formação da nossa letra F, simétrica e revertida, ou direita. Não esqueçam disso. É assim que o espelho funciona, galerinha. Ele vai pegar os raios de luz que saem do objeto, vão fazer a reflexão e vão gerar atrás do espelho. Esse prolongamento dos raios de luz é para a gente saber onde vai ser a posição da imagem. Agora, partindo para o campo visual, galerinha. O campo visual tem duas formas para você terminar o campo visual de uma pessoa ou de um observador. Você pode escolher qualquer um dos dois jeitos. Os dois jeitos dá na mesma, beleza? Eu vou passar os dois jeitos para vocês poderem optar qual vocês quiserem. Nesse primeiro jeito aqui, galerinha, eu vou ter a nossa cenourinha observadora e eu vou ter o espelho. Eu vou traçar dois raios de luz, um até a ponta de cima do espelho e outro até a ponta de baixo do espelho. Desse jeito aqui, galera. Tendo isso aqui, galerinha, o campo visual da cenourinha é qualquer imagem no plano virtual que estiver dentro dessas dois raios de luz. Beleza, galera? Outro jeito de fazer, você vai ter a cenourinha, o espelho. Aí, você vai achar onde vai estar a imagem da cenourinha no plano virtual. E, nesse caso, vai estar aqui. E, da cenourinha refletida, você vai traçar os mesmos dois raios de luz. Um até a ponta de baixo do espelho e um até a ponta de cima do espelho. Desse jeito aqui. E agora, galera, qualquer objeto que estiver no plano real dentro desses dois raios de luz, a cenourinha vai enxergar. Deu para entender, galera? No primeiro caso, qualquer imagem que estiver dentro desses dois raios de luz, a cenourinha enxerga. No segundo caso, qualquer objeto que estiver dentro desses dois raios de luz, a cenourinha vai enxergar. Dá na mesma, galera. Por quê? Se eu tiver um objeto aqui e ele sofrer a reflexão, a imagem vai formar desse lado. Então, é por isso que dá na mesma, galerinha. Uma é para enxergar imagens, a outra é para enxergar objetos. Os dois casos vai dar o mesmo campo visual. Só que um é para objeto, o outro é para imagem. Aí, vai de vocês optar qual é o melhor na opinião de vocês. Eu, eu cenoura, prefiro essa aqui, que é só desenhar os raios de luz, mas vai de vocês. Vamos agora, galerinha, para a associação de espelhos planos. Essa é uma matéria um pouquinho, bem pouquinho mais complicada, mas é o diferencial para o vestibular. Aqui, galerinha, eu tenho dois espelhos e a nossa cenourinha. A associação de espelhos, galerinha, seria basicamente a quantidade de imagens que serão formadas por esses dois espelhos. Beleza? No primeiro caso, eu tenho o raio de luz saindo da cenourinha, batendo no espelho da direita, sofre a reflexão normal. E do prolongamento dos raios de luz, nunca se esqueça, galera, do prolongamento do raio de luz, do raio refletido, que a gente consegue formar a imagem da cenourinha. Mesma distância do espelho, mesma altura. São simétricas e revertidas. Normal. No segundo caso, galerinha, eu vou ter o raio de luz saindo da cenourinha e batendo no espelho de cima. E do prolongamento do raio refletido, eu vou ter a formação da nossa imagem. Mesma distância até o espelho, lado direito da cenourinha, ao lado esquerdo da cenourinha e imagem. Padrão até aí. Agora vem o caso um pouquinho mais complicado, galera. Num terceiro caso, o raio refletido, galerinha, ele sai da cenourinha, bate no espelho, sofre uma primeira reflexão, bate no segundo espelho e sofre uma segunda reflexão. Dessa segunda reflexão que eu faço o prolongamento do raio de luz. E aí vai formar uma imagem revertida, invertida e simétrica. Revertida, galera, porque o lado direito da nossa cenoura objeto é o lado esquerdo da cenoura imagem. Invertida, galera, porque o lado de cima da cenoura objeto é o lado de baixo da cenoura imagem. E simétrica, porque as duas têm o mesmo tamanho e a mesma distância até os dois espelhos. Beleza, galera? É isso a associação de espelhos. No final, é isso aqui que a gente vai ter. Uma cenoura, dois espelhos formam três imagens. É só esse caso que tem, galera? Não, galera. O que acontece é que esses dois espelhos estão com 90 graus entre um e outro. Se esse ângulo entre os espelhos aumentar ou diminuir, a gente vai ter outra formação de imagens. Vai ter a formação de mais imagens ou a formação de menos imagens. E pra isso a gente tem uma linda fórmula, galera. Olha só que maravilhoso. Associação de espelhos, então, galera. Duas coisas. Ela é a formação de várias imagens e tem a nossa querida fórmula. Onde o número de imagens é igual a 360 graus dividido pelo ângulo entre os dois espelhos. Menos 1. É uma fórmula bem simples, galerinha. Número de imagens, 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos. Ângulo com ângulo. Só não pode esquecer do menos 1. Beleza, galera? No nosso caso, a gente tinha dois espelhos com 90 graus entre eles. Exatamente 90 graus. Então, vamos ver se deu certo. Nosso ângulo, 90 graus. A fórmula, 360 graus dividido pelo ângulo, menos 1. Então, 360 graus dividido pelo ângulo, 90, menos 1. 360 por 90, galera. 90 com 90, 180. 180, 180, 180. 360. 4. Então, o número de imagens formadas, 4 menos 1. Ou seja, 3 imagens. 3 imagens formadas, galera. Uma cenourinha e dois espelhos em 90 graus formam 3 imagens. Viu, galera? Coisa simples, suave. Só fiquem espertos com uma coisa, galera. Se N, que é o número de imagens, der o número ímpar, que foi o nosso caso, deu 3, só vai ser válido a formação de imagens se a cenoura estiver bem no meio dos dois espelhos. Como assim, professor? Desse jeito aqui, galera. Nosso caso, deu um número ímpar. Deu 3. Então, só vai formar imagens se a cenoura estiver no meio desse espelho, estiver posicionada no meio desse espelho e estiver posicionada no meio desse espelho. Isso a gente chama de plano bissetor. Plano bissetor é quando o objeto está no meio dos dois espelhos. Se ela não estivesse no meio, galera, estivesse mais para a esquerda, mais para baixo, tanto faz, essa terceira imagem aqui não se forma, galera. Não é formada. Beleza? Outra coisa, galerinha, é que se a fórmula der um número não inteiro, ou seja, um número quebrado, não vai ter a formação das imagens, galerinha. Só vai formar duas imagens que são proporcionais aos dois espelhos. Mas demais imagens não serão formadas. Beleza, galera? Então, duas observações. Primeira, se der um número ímpar, o objeto tem que estar no meio dos dois espelhos. Se der um número quebrado, só vai formar duas imagens. E se der um número par, que eu não expliquei para vocês, mas se der um número par, a cenoura pode estar em qualquer lugar entre esses dois espelhos e todas as imagens serão formadas. Beleza, galera? Por exemplo, se a nossa fórmula tivesse dado quatro, nós teríamos quatro imagens formadas, independentemente do posicionamento da cenoura. Beleza, galerinha? É isso, associação de espelhos. Vamos partir agora para a dióptro plano. Dióptro plano, galera, essa sim é uma matéria extremamente importante para o vestibular, funciona dessa maneira aqui. Primeiro, a gente tem o nosso querido peixinho debaixo da água. E aqui no ar, a gente vai ter o aparecimento de uma gaivota. A gente vai ter, então, o nosso peixinho e a nossa gaivota. A gaivota vai olhar para baixo e vai ver o peixinho lá embaixo, galera. Vamos ver como que isso vai funcionar? O raio de luz vai sair do peixinho, sofre a refração porque está trocando de meio, da água para o ar. E aí o raio de luz atinge o olho da gaivota. Coisa simples, galera. Mas, ó, aqui vem a sacada. Lembra do prolongamento do raio de luz? Então, o que a gaivota vai enxergar, galera, vai ser isso aqui, ó. A gaivota enxerga o peixe acima de onde ele realmente está. Isso acontece para qualquer coisa que esteja dentro de um meio de um índice de refração maior. Então, toda vez que você olha para a água, galera, qualquer coisa que você estiver vendo de cima da água, você vai estar enxergando ela mais raso do que realmente é. É por isso que, galera, tem até perigos para aquelas águas muito cristalinas. Se você olha para baixo, você vai enxergar o lago, a água, mais rasa, galera. Ah, é raso? Posso mergulhar, posso brincar. Tomar cuidado, galera, porque às vezes pode ser mais profundo do que realmente parece. Só que, galerinha, tudo que é bom tem fórmula, pessoal. Ou seja, aqui, ó, distância da imagem, distância da superfície até o peixe que a gaivota vê. Esse peixe aqui, galera, não existe. É uma imagem que a gaivota enxerga. Aqui, galera, a distância da superfície da água até o verdadeiro peixe, que é onde o peixe realmente está. Aqui a gente tem o índice de refração do observador, que é a gaivota. E aqui a gente tem o índice de refração do objeto, que é o nosso peixe. Formulinha, galera, coisa simples. Distância com distância, índice de refração com índice de refração, joga o objeto para baixo. Entenderam? Distância com distância, distância sobre distância, vai ser igual, índice de refração sobre índice de refração. Joga as coisas do objeto para baixo. Ou seja, a distância da imagem dividido pela distância do objeto vai ser igual ao índice de refração do observador dividido pelo índice de refração do objeto. Simples, galera. Outra coisa também, galera, que já caiu no vestibular desse jeito, os índios, quando eles vão pescar com as lanças, eles sempre jogam as lanças mais para baixo do que onde eles veem o peixe. Porque se eles jogarem a lança exatamente onde o peixe está, a lança passa direto, porque o peixe está mais para baixo. Beleza, galera? Vamos ver agora o contrário. Aqui a gente está vendo a gaivota enxergando o peixe. Vamos ver o peixe enxergando a gaivota. O peixe enxergando a gaivota, galera, o raio de luz agora sai da gaivota e vem para o peixe. O raio de luz sai, sofre refração e bate no olho do peixe. Simples. Só que o que o peixe enxerga é o prolongamento do raio de luz. Ou seja, o peixe vai enxergar a gaivota mais acima do que onde ela realmente está. Então, galerinha, nesse caso aqui, a distância do objeto é a distância da água até a nossa real gaivota. A distância da imagem é a distância da superfície da água até a distância de onde o peixe enxerga a gaivota. Essa gaivota de cima não existe. É uma imagem que o peixe enxerga. Aqui a gente tem o índice de refração do objeto agora, porque a gaivota agora é o objeto de observação. E o índice de refração do observador, porque agora o nosso peixe é o observador. Mesma fórmula, galera. Distância com distância, índice de refração com índice de refração, joga o objeto para baixo. Distância da imagem dividido pela distância do objeto vai ser igual ao índice de refração do observador dividido pelo índice de refração do objeto. Beleza, galera? Ah, professor, como eu vou saber se ele vai enxergar mais para cima ou mais para baixo? Daquela mesma forma dá para refração, galera. Pensa comigo. A gaivota está no meio menos refringente. O peixe está no meio mais refringente. Pensa comigo. Nesse caso aqui, o raio de luz está vindo da gaivota para o peixe. Está indo do menos para o mais. Do menos para o mais, aproximais, galera. Aproximais. Está vendo aqui a bundinha subindo? Se está subindo, o peixe vai enxergar a gaivota mais longe do que onde ela realmente está. Beleza, galera? Do outro caso. Vamos pegar aqui. O outro caso. A gaivota enxergando o peixe. O raio de luz agora está vindo do peixe para a gaivota. Está indo do mais para o menos. Do mais para o menos. Afastemos. Afastemos. A bundinha subiu, galera. Afastemos. A gaivota enxerga o peixe aqui. Mas, na verdade, o peixe está aqui embaixo. Afastemos. Beleza, galera? Só tem isso na cabeça. Mesma coisa de infração. Vocês, com certeza, vão acertar qualquer questão de diopter plano no vestibular. Agora, galera, vamos falar um pouco da posição dos astros. A posição das estrelas, da lua, dos meteoros, dos objetos que a gente enxerga no céu. É a mesma coisa, galera. Todos sofrem refração. Por que, professor? Porque o vácuo, galera, ele possui um índice de refração diferente que o ar que a gente respira. Então, galera, aqui a gente tem uma estrela, bem feia, por sinal. E aqui a gente tem a nossa cenourinha observadora. A estrela emite luz. Essa luz vai vir, sofre refração e vem para a cenourinha. Mas o que a cenourinha realmente enxerga? O prolongamento desse raio de luz. Então, a cenourinha vai enxergar a estrela aqui em cima do que onde ela realmente está. Ou seja, galera, todas as estrelas, o sol, a lua, que a gente enxerga, todas não estão realmente ali. Todos estão ou mais para baixo ou mais para cima, dependendo de como você olha. Então, galerinha, se você olhar para o céu, você vê uma mentira, digamos assim. Porque tudo que você está vendo não está realmente ali para onde você está olhando. Olha que da hora, galera. Olha que bacana. A não ser que, por exemplo, o sol, meio-dia, perpendicular com a Terra, perpendicular, galera, zero graus, não sofre refração. Nesse caso exclusivo, a gente enxerga os astros realmente onde eles estão. Só se eles estiverem perpendiculares com a nossa vista. Beleza, galera? Acredito que seja isso a aula de hoje, pessoal. Dúvidas, alguma coisa? Podem me procurar. Novamente, estou reforçando isso, galera. E acredito que seja isso, pessoal. É nóis. Beijinhos de luz para vocês. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.